Fala pessoal, chegando nesse domingão, domingão que eu espero que vocês estejam aproveitando com a família, com os amigos pra descansar né, porque amanhã já começa tudo de novo, mas enfim, chegando hoje pra gente falar algumas coisas importantes, algumas informações importantes sobre o Internacional. E sem mais delongas, eu já começo falando sobre Alan Patrick, ele que é o maestro do meio campo do Inter, um dos jogadores mais regulares, mais técnicos e mais inteligentes do nosso time. Não tem como dizer que não. Pois bem, o Alan Patrick ontem saiu com a mão na parte de trás da coxa, preocupando a torcida colorada, afinal, faltam quatro jogos pra o título do Campeonato Gaúcho, então há este receio de Alan Patrick ficar de fora, pelo menos, da semifinal do Gauchão. Mas vamos lá. O que nós temos de informações sobre Alan Patrick? Primeiro sobre, ou primeira fala do próprio jogador, tá? O próprio Alan Patrick falou, após a agulhada contra o esportivo, de que ele acha que não é grande coisa. O jogador conhece seu próprio corpo, o jogador conhece seu próprio organismo. Óbvio, ele não é médico, óbvio que ele ainda não fez exame, mas o jogador, pelo menos, acalma a torcida. Ele diz que ele acredita que não seja grande coisa, que não seja um grande problema. Mas vamos lá. O que o Inter Nacional diz sobre a situação? O Inter informou que o jogador será reavaliado nessa segunda-feira, ou seja, amanhã. Alan Patrick passará por exames e aí nós saberemos realmente se há uma gravidade de lesão, se é somente um susto e ele estará disponível para a semifinal do Gauchão, qual será a situação do jogador. Mas, enfim, estas são as informações que nós temos em relação a Alan Patrick, que, sinceramente, eu considero animadoras, porque ontem, quando ele saiu com a mão na coxa daquele jeito, eu pensei, ih, o negócio é feio, Alan Patrick vai ficar fora do resto do Gauchão. Foi o pensamento que eu tive. Só como o jogador está dizendo que ele acha que não é nada demais, então já dá aquela calmada no torcedor colorado e torçamos que o Inter tenha Alan Patrick para os jogos da Semi contra o Caxias. E antes das próximas informações, um convite rápido para Tito. É bom de palpite? Tu gosta de apostar? Gosta de colocar aquela emoção a mais assistindo futebol, basquete, vôlei, futebol americano, enfim, o teu esporte favorito? Lá na Cateoto encontra todos os esportes. Entra lá, cria tua conta e, quando tu criar tua conta, tu usa o cupom LENON. Como está no nome do canal, LENON, para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Mas, lembrando, primeiro depósito até R$100. 20% extra só usando meu código por lá. Coloca o código LENON e aproveita essa barbada. Bom, voltando então a falar sobre o Campeonato Gaúcho, o Inter está na Semi, pega o Caxias e já tem data e horário para os confrontos acontecerem. O primeiro confronto ocorre no próximo sábado, às 16h30, lá em Caxias do Sul. Para quem não conseguirá ir no jogo, a partida será transmitida pela RBS TV e também pelo Premier. Já o confronto da volta no estádio Beira Rio acontece no dia 26 de março, tá bom? Novamente, vou reiterar, quem puder ir ao estádio, vá e apoie o Inter. Mas aquele torcedor do interior que talvez não consiga ir, o jogo terá transmissão somente no Premier a partir das 16h30. Então, os próximos dois finais de semana serão de muita emoção para o torcedor colorado. Embora eu não goste de supervalorizar o Campeonato Gaúcho, já falei com vocês aqui diversas vezes, mas ao meu ver é obrigação do Inter vencer nesse ano por todos os motivos que eu já falei em outros vídeos. Pelo fato de o Inter ser o atual vice-campeão brasileiro, enquanto o Grêmio está voltando de uma Série B. Pelo fato de o Inter ter mantido o elenco que foi vice-campeão brasileiro, enquanto o nosso rival está montando o time. E ainda fez uma campanha melhor do que nós na primeira fase do Campeonato Gaúcho e principalmente pelo jejum. O Inter não vence o Campeonato Gaúcho desde 2016. A responsabilidade é toda nossa. E antes de encerrar o vídeo, a gente tem que falar sobre o recorde batido por Luiz Adriano. Luiz Adriano jogou ontem, jogou bem, fez gol e bateu um recorde histórico com a camisa do Internacional. Conforme dados levantados pelo professor de história coloradaço Raul Pons, quem era da comum do Inter no Orkut vai lembrar dele, tinha vários tópicos muito bacanas sobre a história do Inter. Luiz Adriano é o jogador com a camisa colorada com a maior distância entre gols. Foram 16 anos, 2 meses e 6 dias entre o último gol de Luiz Adriano com a camisa do Inter, lá no Mundial de Clubes contra o Auali e este contra o Esportivo na goleada por 4x1. Record, marca histórica batida por Luiz Adriano. A maior diferença, a maior distância entre um gol e o outro com a camisa do Internacional. Mais recentemente, inclusive, nós tivemos Tyson, que teve uma distância de 11 anos e 14 dias entre o seu último gol na primeira passagem com a camisa do Inter e seu primeiro gol no retorno. Mas o recorde, a marca é de Luiz Adriano com mais de 16 anos de distância. Se tu gostou do vídeo ou ainda não deixou teu like, peço que deixe teu like, deixe teu comentário, que ajuda muito com o crescimento do canal. Simples atitudes, simples medidas ajudam muito para que esse trabalho continue e continue cada vez mais independente. E já aproveito para te convidar a comentar aqui embaixo o que tu achou da atuação do Internacional contra o Esportivo e qual a tua expectativa para os jogos da semifinal do Campeonato Gaúcho. Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!